Os microempreendedores individuais têm até o dia 31 de maio para enviar a declaração anual do Simples Nacional 2014 à Receita Federal. O documento mantém o empreendedor em dia com as obrigações fiscais e garante benefícios previdenciários, como aposentadoria, auxílio-doença e licença-maternidade. Na declaração, ele deve apresentar o faturamento e descrever as despesas. As informações devem ser feitas pelo portal do empreendedor. Quem não cumprir o prazo está sujeito à multa e pode ser excluído do Simples Nacional.